Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu Conti Sport Contact 5 da Continental. O controle nunca foi tão esportivo. Um pneu de alta performance, direcionado para o desempenho esportivo com máxima dirigibilidade e controles excepcionais. Excelente aderência na pista, dirigibilidade e segurança nas curvas. Graças a umbros e barras centrais contínuas e rígidas, com pequenos blocos flexíveis que se adaptam à superfície do solo, resultando em máxima aderência e dirigibilidade durante a aceleração na curva. Menor distância de frenagem em condições de pista seca ou situações de aquaplanagem, devido a sucos mais largos e profundos, com pequenos filamentos de borracha e conectados aos blocos para redução de deformação e utilização da tecnologia Black Chile, resultando em melhor controle nas curvas e menor distância de frenagem em pisos secos ou situações de aquaplanagem. Reconhecido pelos fabricantes de equipamento original com aplicação em mais de 200 tipos de veículos.